Os números só comprovam que os casos da Covid-19 em Presidente Dutra estão sob controle. Desde o pico da pandemia, registrado entre os meses de julho e agosto, a cidade está registrando hoje o menor índice diário de novos casos. De acordo com o último boletim, divulgado na sexta-feira, apenas 55 pessoas estão com o vírus ativo, sendo que 1.887 já foram recuperadas. Isso, a gente já vem percebendo isso aí há mais ou menos uns 30 a 40 dias que os números têm baixado constantemente. A gente talvez esteja entrando num período em que as pessoas estão se adaptando com a ideia da doença. Algumas pessoas, às vezes, a gente sabe de situações em que elas têm os sintomas, mas não estão mais naquele assombramento todo. Então, o próprio movimento no centro de triagem tem caído bastante. Eu até tenho dito muito que eu tenho muita fé em Deus de fechar o centro de triagem, não por incompetência, mas por falta de pacientes ali dentro. E a ala do Covid-19, a gente continua com ela aberta, a gente está com a ideia de fazer uma redução naquela ala também. Haja vista que as outras coisas, como os partos, os acidentes, continuam acontecendo normalmente. Então, o hospital está ficando geralmente lotado, porque nós temos uma ala muito grande destinada aos pacientes com Covid, embora que a quantidade de pessoas que estão internadas são muito pequenas. E a gente vai ter que reduzir essa ala para atender as situações ditas normais no hospital. Outro dado importante, divulgado no último boletim epidemiológico, é o número de pessoas internadas. Aqui no hospital Elígio Abaixo, são apenas sete, de um total de 50 leitos. Outra queda significativa em relação aos números da Covid-19. Ainda de acordo com o secretário de saúde, esses números só comprovam a forma com que o município tratou e vem tratando a pandemia. Acredito sim que o município trabalhou, a saúde trabalhou da maneira melhor possível, a gestão municipal nos deu todas as condições para trabalhar da maneira melhor possível e o resultado pode ser visto. Nós fomos o primeiro município a botar aqui dentro um centro de triagem. Fomos o primeiro município e o município que colocou uma ala exclusiva para o Covid equipada, chegou numa situação em que nós cedemos três respiradores para o socorrão quando estava no áfice da pandemia e agora a gente está caminhando para a normalidade. O secretário informou ainda que durante o final de semana alguns bares e locais de eventos foram reabertos. Ele alertou que isso se trata de um decreto estadual. Eles estão seguindo a tendência estadual, né? O município tinha feito um decreto alguns dias antes, estava mantendo algumas coisas, mas o Estado já fez a liberação, né? E aí é uma questão de hierarquia, a ordem maior prevalece do Estado, né? Embora que as prefeituras tenham a sua autonomia, mas são situações que a gente já sabe que já vinham acontecendo, né? O Estado simplesmente liberou o que já estava liberado. E o município, a tendência é seguir a mesma ordem, né? Provavelmente deva ser feito um novo decreto baseado no decreto estadual, né? Que inclusive faz com que alguns funcionários que estavam afastados em função da pandemia voltem a trabalhar. Então, vamos lá.